Olá, meus queridos da EJA, 9º ano, como são vocês, como passou essa semana, e aí responder a atividade? Vamos lá, galera, deixa de moleza, vamos responder, enviar para os professores, os monitores de vocês, não desanime, o caminho é árduo, mas lá na frente terá vitória, com fé em Deus. E aí, acessar o portal, o Estudo em Casa também é minha, da Secretaria da Educação, dê o likezinho lá, veja, tem muito materiais, muito, muito, muito videoaula boa, não precisa vocês acessar só do assunto de vocês, né, que vocês podem acessar, tem vários lá, materiais de outros matérias, e sempre vai ser um aprendizado. Nunca, nunca paramos de estar sempre nos aperfeiçoando, aprendendo, né, tendo mais conhecimento. Pode ir lá no portal, galera, que está ótimo. Hoje, a nossa aula de português é sobre coesão e coerência textual. Tem no material de vocês, que está lá no livro, pode pegar, pode achar, vamos dar uma revisada, preparei aqui um material e vou passar para vocês, vou passar para vocês agora. Nosso papel de parede, veja, né, aprendizagem ao longo da vida, para todo mundo essa frase, não é só o paraíso, não. Todos nós temos esse aprendizagem ao longo de nossas vidas. Coerência e coerência textual. Vamos saber um pouquinho. E o que é que isso tem a ver? O que é que é coerência? O que é que é coesão? Para que precisa disso no texto? Vamos descobrir. Um dos problemas encontrado com mais frequência no texto é a falta de coesão e de coerência. É comum encontrarmos textos que iniciam com um tema e terminam com outro, mostrando falta de unidade e de coerência, além da falta de coerência, a falta de coesão e que torna, muitas vezes, os períodos ininterlíveis. Mas, o que é coerência e o que é coesão? Vamos ver agora. O que é coerência? O conceito de coerência refere-se ao nexo entre ideias, acontecimentos, circunstâncias. A coerência é um resultado da não-contradição entre as partes do texto e do texto em relação ao mundo. É um instrumento que o autor vai usar para conseguir encaixar as peças do texto e dar sentido completo a ele. Então, pessoal, aí já disse tudo que é uma coerência. Não adianta você começar, digamos assim, né? Tem um texto, tem uma matéria, começa uma reportagem ou você está lendo ali um texto falando sobre a Amazônia e terminar lá nas praias do Rio de Janeiro. Não tem nada a ver. Você está falando que a Amazônia tem que salvar o meio ambiente e depois vai para as praias que é visita, que é muito boa. Não teve coerência com o texto. Você tem que continuar e defender aquela tese. Falando porque está defendendo, não pode desmatar, é prejudicial à saúde, à natureza, à nossa vida, precisando do ar do meio ambiente, não pode poluir. Então, isso aí está dentro do contexto do que vocês começaram falando. Agora, se vocês se referirem a turismo, tudo bem. Vocês podem falar da Praia do Rio de Janeiro, de Salvador, de Sergipe. Então, fazendo uma comparação sobre as praias, um turismo, uma referência. Mesmo que fale também que não esteja falando do turismo, e sim das praias que estão ficando poluídas. Mas é outro contexto, é outra circunstância. Então, a coerência que você tem que ter, começou ali com aquela ideia, tem que buscar meio em cima, baseado em cima daquelas ideias. Então, tem que ter coerência no que você está falando no texto. Organização textual. Vamos ver como a gente organiza esse texto para ver, assim, está contribuindo com a coerência. Todo o texto é composto por uma macroestrutura e uma microestrutura. A macroestrutura refere-se à coerência. Ou seja, a manutenção da mesma referência temática em toda a extensão. Para que ela exista, é necessário. Harmonia de sentido, de modo a não ter nada ilógico, nada com desconexo. B, relação entre as partes do texto, criando uma unidade de sentido. As partes devem estar interrelacionadas. Essa parte aí, interrelacionada, foi o que eu falei neste caso. Não adianta você começar falando da Amazônia e depois ter falado das praias. Entendeu? Então, tem que estar interrelacionada. Se vocês começarem com o texto mais dizer que vocês poluíram os rios de lá, vai desaguar nas praias. Aí sim, estão interrelacionadas, estão fazendo relação. Está falando da poluição. Porque lá, se poluindo, o rio vai desaguar no mar. Então, vai ficar tudo poluído. É diferente. Já eu falei de aquele outro exemplo logo no começo que você não pode começar falando da Amazônia, que está sendo desmatada, está poluindo com as queimadas e falar que as praias do rio é muito bonita. Não tem nada a ver. Uma coisa, né? Você falar de um problema e outro, você falar do turismo que é muito lindo, muito belo. Então, não cabe no mesmo texto. É essa parte aí, a letra C. As partes devem estar interrelacionadas. Letra D. Expor uma informação nova e expandir o texto. Cada informação que você colocar, né? Foram desmatadas umas quadras do tamanho de cinco campos de futebol. Então, você tem que expandir. Você colocou essa informação e agora você tem que continuar dando mais informação sobre isso que você colocou, sobre o texto. Letra E. Não apresenta condições entre as ideias. Não apresentar condições entre as ideias. F. Apresentar um ponto de vista. Uma nova visão de mundo. Isso quer dizer uma letra F aí. Um ponto de vista, uma nova visão de mundo. Você dá a sua ideia. Você está com a sua ideia abrangendo tudo. Vamos dizer, a referência ali da um mundo todo. Você está dizendo, mas ao mesmo tempo está dando essa nova visão. Certo? No seu texto. A coesão. Agora um pouquinho da coesão. É a ligação. a relação. A conexão. Entre as palavras. Expressões. Ou frases do texto. Então é isso aí. A coesão. De um texto. Ligação. Relação. E conexão. Entre as palavras. Fica ali firme, né? A. Um texto. Exemplo aí abaixo. Essas duas frases aí abaixo. Vamos ver aqui o exemplo. De uma coesão. Comprei um livro que me foi muito útil para realizar a prova. a prova. Comprei um livro. O livro me foi muito útil para realizar a prova. Veja que ele dividiu duas frases e aqui em cima utilizou apenas só um nome e explicou. Teve a coesão, a coerência, né? De estar bem formulada essa frase. Comprei um livro que sim foi muito útil para realizar a prova. Curto, objetivo e coerência. Comprei um livro. O livro me foi muito útil para realizar a prova. Então, aqui já perdeu um pouquinho, já dividiu duas frases para uma só. Outro. conheci o pai da Joana que me pareceu muito inteligente. Quem é inteligente? O pai ou Celina? Neste caso, a variação do pronome que exclui a ambiguidade. Conheci o pai da Joana o qual me parece muito inteligente. Conheci o pai da Joana a qual me parece muito inteligente. Veja aqui a troca. Olha, normal. Conheci o pai da Joana e conheci o pai da Joana. Vamos analisar aqui com uma letrinha da coerência ou não a sua O F agora e a diferença. O O e A O qual me parece muito inteligente. O qual é coerente. Está fazendo referência a pai de Joana. O qual me parece muito inteligente. Conheci o pai da Joana. A qual referência a ela agora. Me parece muito inteligente. Não está fazendo referência ao pai dela e sim a ela a Joana. Então veja aí por causa de uma letrinha como ficou essa coerência. Outro aí. Os automóveis colocados à venda durante a exposição não tiveram muito sucesso. Isso talvez tenha ocorrido porque os carros não estavam em lugar de destaque no evento. Veja a coerência dessa frase como ficou relatando. o Rio de Janeiro é uma das cidades mais importantes do Brasil. A cidade maravilhosa que cidade é essa? Rio de Janeiro. Todo mundo conhece uma cidade maravilhosa. É conhecida mundialmente por suas belezas naturais, hospitalidade e carnaval. veja como ficou aqui esse enunciado com a coerência. Não precisou colocar aqui de novo o Rio de Janeiro. Uma coisa da frase de cima fazendo relação aos automóveis. Os carros não venderam porque não foi colocado. A coesão textual pode ser feita através de termos que retomam palavras que foi esse caso aqui pessoal retomam palavras a cidade maravilhosa está retomando a quem? A Rio de Janeiro. É esse exemplo aqui que estamos vendo. A coesão textual pode ser feita através de termos que retomam palavras expressões ou frases já ditas através de pronome verbos numerais adverbios substantivos e adjetivos encadeiam partes ou segmentos do texto. São palavras ou expressões que criam a relação entre os elementos do texto. Então vocês viram aí que a coerência existiu naquelas duas últimas frases aqui que vocês viram. Retomou a cidade maravilhosa e Carlos está fazendo alusão dos automóveis. Nosso desafio agora. Agora para melhor fixação do assunto construa um mapa mental sobre coesão textual. Vão lá, vocês vão pesquisar, quem não poder pesquisar a pergunta a um colega como é o mapa como é que se cria, é um esquemazinho que vocês vão colocar todo o contexto do que é uma coesão textual. Só isso, pessoal, está facilinho. muito tempo vocês fazerem. Uma perguntinha só, está beleza, certo? Vamos lá, respondam. Mensagem da semana. Estudar pode não ser o que mais gosta de fazer, mas será essencial para um dia fazer o que mais gosta. Link da atividade, vejam aí, respondem, enviem para os professores, para o monitor. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Se cuidem! Tchau! Tchau!